Maria Taglione envelheceu e viveu muito feliz. Vamos agora contar a história da outra bailarina que viveu apenas 20 anos. É uma história muito linda e muito triste. Essa outra bailarina se chamava Emma Livry. E ela era tão maravilhosa que para ela foi feito um balé chamado A Borboleta. A Borboleta, que em francês é Le Papillon. Foi o balé que representou Emma Livry. Ela fez um grande sucesso. Era maravilhosa. Naquela época não havia luz elétrica, a luz era de gás. Então um dia ela estava ensaiando e suas saias tocaram no bico de gás do teatro. Ela começou a pegar fogo. Então muitas pessoas disseram que ela começou a rezar. Infelizmente, poucos meses depois, ela faleceu. No dia do seu enterro, o poeta famoso Theophile Gautier disse que duas borboletas sobrevoaram no seu caixão. Como se para homenageá-la. Ela que representou a borboleta na dança. Maria Taglione era italiana e Emma Livry era francesa. Vocês gostaram da história delas? Fico muito feliz por saber que vocês estão apreciando esse momento. Um beijo.